Estamos em Torres Vedras, cidade que viu crescer, a próxima entrevistada da revista Saúda. Manuela Moura Guedes fala-nos sobre a sua vida e conta-nos, por exemplo, os seus rituais antes de entrar num estúdio de televisão. Eu tenho que ir para o estúdio sempre com uma caneta. A caneta pode andar, eu posso até nem escrever, mas tenho que ter uma caneta nas mãos. Habituei-me a isso, desde os tempos em que não tínhamos computador, e que era com papéis. Para a próxima edição, fomos também ao encontro do escritor Richard Zimler, que nos abriu a porta da sua casa para falar sobre o seu novo livro e sobre a sua vida. É um novo romance, Os Deus Espelhos, de Benjamin Zarco, e é sobre dois primos maravilhosos, Benny e Shelley Zarco, os únicos membros da família a sobreviver ao holocausto, e o livro é sobre as relações que eles mantêm com as esposas, filhos, a família, e como é que o sofrimento que eles viviam em criança afetam as relações. Na próxima Saúda, deixe-se inspirado pela incrível história do Luís Baião. Há sete anos, lutou contra um cancro na língua, que lhe mudou para sempre a forma de olhar para a vida. Eu costumo dizer que a experiência oncológica é só simplesmente mais uma experiência. Fez-me ficar mais humanizado, mais atento aos pormenores da vida, dar mais valor também à vida, perceber que de um momento para o outro todos nós podemos ir. Na próxima edição da sua revista, deixamos também uma sugestão para as suas próximas férias. Numas próximas férias, acho que vale a pena visitarem os Açores e principalmente aqui a nossa ida do Pico, porque temos muito património histórico relacionado com a vinha, com a caça à baleia. Temos paisagens magníficas e temos gastronomia também excelente e acho que vale a pena passarem por cá e espreitar a nossa capital do turismo rural. Na edição de dezembro, saiba ainda as novidades do Hibas Saúda, sugestões para uma consoada feliz e ainda as dicas do pediatra Hugo Rodrigues sobre o papel dos avós no crescimento das crianças. Tudo isto e muito mais na sua revista Saúda, com Teca.